Por que eu insisto tanto em que você deve andar mais devagar no trânsito? É muito comum a gente ver motociclistas a milhão andando nas vias geralmente limitadas. Uma via dessa aqui como exemplo, ela é limitada a 60km. Tem gente que passa aqui a 100km. E como que os carros estão sempre mudando de forma constante de faixa aqui, se você estiver em alta velocidade, você pode tomar uma fechada de graça. Se você gosta das dicas desse canal, eu acho interessante passar essa mensagem. Por que andar devagar? Você tem um tempo de reação melhor, mais preciso em caso de uma frenagem de emergência. Tem um tempo de reação, pedestre, né? É muito comum nessas vias assim, os pedestres atravessarem do nada que você nem espera. Se você estiver em alta velocidade aqui, como é que vai dar tempo de frear? Eu sempre gosto de estar andando no trânsito. Conforme o fluxo dos carros, os carros mudam de faixa, turma, de forma inesperada. Às vezes sem seta. E você, em muitos casos, pode estar no ponto cego do carro. E muitas vezes ele também nem lhe vê, né? Muita gente que pelo impulso já entra e já joga o carro e nem espera. O que eu indico é você andar nessas vias, turma, no máximo 60 quilômetros. Não precisa estar 80. Uma via de trânsito dessa aqui é complicado. Então algumas pessoas podem se sentir que o conteúdo é repetitivo, mas eu tenho que passar a mensagem. Então eu vou entrar nessa daqui, ó. Não tem problema não. Eu entro nessa daqui. Será que pode ir? Não, eu vou direto. Acho que pode entrar aqui. Pode. A gente fica andando em alta velocidade no trânsito. Andando em torno de 60 quilômetros, 65, por aí. Para evitar, em caso de fechada, como eu falei, de uma mudança de faixa inesperada. Ou cruzar um pedestre. Você tem tempo de reação para poder reduzir ou frear. Ou até mesmo desviar. Porque tem pedestre que passa, ele fica na dúvida. Se você vai para a esquerda, se você vai para a direita. Aí acabam os dois na indecisão. E termina acontecendo aí um, né. É por isso que eu insisto tanto em questão de dizer aqui no canal que é bom andar devagar. Principalmente você que é iniciante. Não tem prática. Segue o fluxo do carro. Estou aqui atrás do carro. Tem gente que diz que isso aqui ia ser pé de breca. O motociclista tem que estar exatamente em corredor. Não, aqui. Estou seguindo o fluxo. Olha o carro. Olha lá o carro lá na meia-frente. Lá embaixo. Vou alcançar ele um pouquinho. Vou seguindo a velocidade. Pronto. Já reduzi aqui. Deixa ele ir. Eu sei que em teoria a maioria não anda assim. Mas você que está aprendendo. Vai de boa aqui. Olha a velocidade que o carro está indo. Em torno de 38, 40 km no painel. Olha aqui. Toma a distância boa. Se ele for frear aqui de vez. Olha, freou ali. Acendeu a luz. Eu vou junto com ele aqui. Joga uma marcha, uma terceirinha. Aí você vai perceber que não é tão difícil andar no trânsito. Desde que você ande em uma velocidade boa aí que não te coloque em riscos. Beleza? Até o próximo.